Olá, está no ar mais um Brasil das Gerais. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje vamos falar sobre a saúde mental dos homens. Enquanto alguns buscam terapia, muitos ainda são resistentes a pedir ajuda psicológica. Vamos falar sobre isso? O BG está começando. O BG está começando. E a conversa sobre a saúde da mente masculina cai no esquecimento. Mas os impactos estão aí. Dados do Ministério da Saúde apontam que a taxa de mortalidade por suicídio entre homens é de 9,2 para cada 100 mil. Quase quatro vezes maior do que o registrado entre as mulheres. Para falar sobre tudo isso, convidamos duas profissionais que estão em contato direto com pacientes homens. A psiquiatra Marília Brandão e a psicóloga Aline Travalha. Olá, boa tarde e muito bem-vindas. Boa tarde. Olá, boa tarde. Marília, qual que é a importância de falar sobre saúde mental masculina? Bem, é muito importante falar sobre saúde mental masculina porque os homens têm tendência de associar a doença mental e o sofrimento mental à fraqueza. E eles têm mais dificuldade de expressar os sentimentos de ansiedade e tristeza que as mulheres. Eles tendem a sofrer em silêncio. E eles procuram menos o serviço de saúde mental e os consultórios de psiquiatra e psicólogos. Ainda assim, procuram menos cuidados preventivos de outras especialidades médicas também. Alguns autores relacionam essa dificuldade pela não concordância desses sintomas com noção de masculinidade. Tipo, o homem tem que ser forte, independente e viril. E deve-se dar mais visibilidade à relação entre masculinidade e sofrimento mental. Isso que nós estamos fazendo aqui. Porque a internalização dos padrões de masculinidade pode estar ligada à produção de sofrimentos e barreiras psíquicas do homem no reconhecimento do sofrimento mental. Aline, seria então uma questão cultural? Por que os homens demoram tanto a procurar ajuda para tratamento psicológico ou médico? Sim, concordo que seria uma questão cultural, uma questão social. E acredito que esses padrões de comportamento estão mudando nos últimos anos. E é cada vez mais importante que mudem mesmo. E acredito que levantar esse debate aqui é um dos passos para contribuir para essa mudança. Sobre essa dificuldade de lidar com as emoções e pedir ajuda, vão ver o que conta a assistente social e doutora em sociologia, Rafaelle Lopes. Falar em saúde mental do homem é lidar com esses tipos de padrões sociais que são impostos por toda a sociedade. Para o homem é muito mais difícil reconhecer que há um desequilíbrio entre as suas emoções e suas relações com o outro, com as próprias dificuldades da vida. Então reconhecer uma fraqueza para o homem é entendido muitas vezes do que demonstrar que está frágil emocionalmente ou até fisicamente. Então é muito mais recorrente no serviço de saúde. As mulheres buscarem um apoio em casos de depressão, de ansiedade extrema. E nos homens acaba que isso é detectado nos casos mais gravosos. Seja em uma tentativa de suicídio, em crises de agressividade e impulsividade muito grandes, e nos casos mais gravosos, que é a própria ocorrência da morte. Obrigada, Rafaelle. Vivemos em uma sociedade patriarcal que ainda repete frases como homem não chora. Marília, quais os principais transtornos mentais e efetivos que afetam os homens? Como você já citou, nos dados referentes à saúde mental, encontram-se, paradoxalmente, mais dados de depressão em mulheres do que em homens. Mas é porque esses dados em homens são subdiagnosticados, porque o índice de suicídio em homens é muito maior do que nas mulheres. Então, as depressões são muito frequentes nos homens, e assim como os transtornos de ansiedade, como, por exemplo, o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada. E hoje, ainda mais nesse período pandêmico, o aumento de sintomas obsessivos e rituais obsessivos. Os homens também, eles tendem a abusar mais de álcool e substâncias, a correr mais riscos, por exemplo, no trânsito, e apresentar comportamentos mais violentos. E eles sofrem mais dos transtornos de impulso que as mulheres. E também, por exemplo, eles são mais compulsivos com redes sociais, com jogos virtuais, ou até mais de alguns medicamentos prescritos pelo médico, por exemplo, tranquilizantes e antidepressivos. E eles podem apresentar comportamentos mais violentos. E os homens, quando bebem, desenvolvem comportamentos mais violentos. E esses homens, muitas vezes, estão com um estado depressivo de fundo e buscam o álcool e drogas para diminuir esses sintomas repressivos. E, além disso, eles entram muito compulsivamente no espaço virtual, a procura de jogos, de relacionamentos, de laços sociais, etc. Acessam mais a pornografia virtual? Acessam mais a pornografia. E não só a pornografia também. Procuram, ainda mais nessa pandemia, procuram relacionamentos afetivos, namoradas. O que pode ser também uma válvula de escape para toda essa pressão. Sem falar que estão mais sujeitos à criminalidade e, infelizmente, à violência doméstica, que acaba resvalando nas mulheres e companheiras. Aline, que sinais os homens costumam dar que podem indicar a necessidade de atenção e ajuda psicológica? São sinais muito variados que podem ser percebidos, tanto na vida doméstica quanto no ambiente de trabalho. No ambiente doméstico, é costume o homem se recluir muito, se fechar muito quando ele não está se sentindo bem, com grande dificuldade de comunicar isso. No ambiente de trabalho, às vezes, ficar um pouco mais ansioso, uma comunicação, às vezes, confusa e acelerada. Então, são dos mais variados sinais que as pessoas que estão ao redor, elas costumam perceber. Não é algo imperceptível. Mas, como a gente está levantando aqui a questão, às vezes, não é nem perceber os sinais que os homens estão dando de que eles estão num momento de vulnerabilidade psíquica, de sofrimento mental. é eles próprios reconhecerem e aceitarem que eles estão passando por um momento difícil e que eles podem, sim, procurar ajuda. Sem falar nessa história que muitos ainda se impõem de ser o provedor da casa e as pressões financeiras que recaem sobre eles e que, muitas vezes, eles não dividem com ninguém. A gente faz agora um rápido intervalo na nossa conversa, mas deixa vocês com um trecho do documentário O Silêncio dos Homens, que faz reflexões profundas, embasadas em diversos depoimentos. Veja só. Os homens, desde pequenos, eles têm que forjar uma identidade masculina, que é essa imagem onde é baseada na força, na não sensibilidade. E isso cria uma camisa de força dentro do universo masculino, né? Como se os homens crescessem, muitas vezes, com suas emoções todas trancafiadas. Então, quando um homem fala verbalmente, ele está ocultando muitas camadas de profundidade emocional que ele tem. Ele fala para sustentar uma imagem. Quantos homens vão ao psicólogo, falam dos seus sentimentos, buscam ajuda para um problema de alcoolismo, para uma frustração no relacionamento, eles vão segurando para eles aquilo sem nenhum tipo de ajuda. Homem que não trabalha, ele não é homem. Lá no interior é isso, a regra é essa. O homem, ele vai jogar bola, ele quer mostrar para os amigos que ele está bem estruturado, que ele está bem empregado, ele nunca está com dificuldade. Para mim, ia ser humilhante chegar em alguém e pedir ajuda. Eu vou falar o quê? Para quem? Os homens têm muitos silêncios a serem quebrados. Especialmente quando a gente fala de fragilidade, quando a gente fala desse lugar onde eles não querem estar por medo de opressão. Eu não sei se as crianças hoje em dia ainda ouvem isso, mas eu lembro que eu ouvia que o homem não chora. Aí depois o cara cresce, com um monte de coisa sufocada aqui, de alguma maneira isso vai extravasar e provavelmente não vai ser de uma maneira sutil ou correta. Estamos de volta e você acaba de assistir mais um pedacinho do documentário O Silêncio dos Homens, que está disponível no YouTube e é muito bom. E a gente segue conversando sobre terapia para homens, como anda a saúde masculina. Nossas entrevistadas são a psiquiatra Marília Brandão e a psicóloga Aline Travalha. Marília, segundo o relatório da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, antes da pandemia, 69% dos brasileiros procuraram a terapia em 2018, enquanto 82% das mulheres fizeram o mesmo. Embora a porcentagem dos homens pareça expressiva, a diferença de preocupação com a saúde mental entre os gêneros ainda é muito alta, certo? Talvez por essas frases que a gente ouviu aí no documentário, que ainda acompanham a nossa sociedade. Sim, as mulheres procuram muito mais os serviços médicos e de saúde mental também. Os nossos consultórios são mais frequentados por mulheres, é uma constatação. mas os homens têm mais dificuldade de procurar ajuda para o sofrimento mental. Eles costumam negar esse sofrimento para os outros sofrerem em silêncio, como diz o documentário, e ter mais dificuldade de admitir que ele está sofrendo, que ele precisa de ajuda. São muitos mitos que ainda cercam essa masculinidade, que às vezes chega a ser tóxica. Aline, quanto saber que é hora de pedir ajuda profissional? A hora certa para pedir ajuda em saúde mental é a hora que o próprio sujeito constata que tem alguma coisa que não está indo bem e que não tem problema algum falar a respeito disso com um profissional. Os homens costumam achar que falar da própria vida para um profissional, uma profissional de psicologia é alguma coisa difícil de se abrir com uma pessoa desconhecida, mas a pessoa que está ali ouvindo, ela está ouvindo de uma posição profissional. É alguém que tem uma técnica, é alguém que tem uma perspectiva de condução clínica, de condução de um tratamento. Então, a escuta psicológica, a condução de uma análise ou de uma terapia é uma atividade profissional, não é uma atividade de conversar simplesmente. Tem uma técnica, tem uma escuta e o momento correto para procurar ajuda, às vezes o próprio sujeito nota e às vezes as pessoas que estão ao redor dizem que talvez seja uma boa hora para procurar ajuda, principalmente quando começam a surgir atitudes um pouco agressivas. É muito comum tudo que não dá para organizar e elaborar em palavras virar atos, gestos ou frases hostis com as pessoas que estão envolvidas. E quando eles chegam no consultório, eles demoram mais para se abrir do que as mulheres? Por incrível que pareça, não. Depois que sentem e entendem o profissionalismo daquilo, entendem o sigilo que acontece ali, entendem como é a dinâmica de um tratamento e tem segurança que aquilo é uma abordagem de saúde, né? Da mesma forma que se trata o corpo fisiológico, também se trata o corpo psíquico, tudo isso faz parte de um mesmo corpo, né? Quando eles aceitam finalmente chegar numa análise, numa terapia, por incrível que pareça, se abrem muito mais rápido, porque realmente parece que estão precisando daquela ajuda. Já estão ali se voltados, né? Precisando daquela escuta. E chegam ressabiados, mas depois que chegam e sentem a confiança no espaço, abrem e as coisas funcionam muitas das vezes muito bem, encontrando melhores perspectivas de vida, elaborando coisas do passado, conseguindo traçar um rumo para o próprio futuro um pouco mais consciente. Somos todos humanos, né? E terapia, gente, é bom para todo mundo. O grupo de ajuda TeraPretas, criado por terapeutas negras para dar assistência às mulheres, agora está também com um braço voltado para o público masculino, com psicólogos também homens. Vamos saber mais sobre o projeto. Olá, eu me chamo Cleo Bessi, sou psicanalista e coordeno, junto com a Mauri, também psicanalista, o grupo de acolhimento gratuito, terapêutico para homens, que acontece todas as terças-feiras, às 20h, pela plataforma do Google Meet. O link é sempre disponibilizado pelo perfil do TeraPretas no Instagram, que desenvolve também muitas outras frentes de acolhimento que vale a pena conferir. É importante falar da saúde emocional do homem, tendo em vista ser um assunto ainda cercado por preconceitos e tabus que acabam, de alguma maneira, limitando o sentir. Lembrem-se, homens também sentem medo, sofrem de depressão, ansiedade, choram, ou pelo menos poderiam, deveriam. Entender a importância da busca por uma ajuda profissional e da criação e manutenção de bons relacionamentos contribuem para uma vida muito mais feliz e saudável. Obrigada, Cleo Bessi, e parabéns pela iniciativa. Lembrando que o grupo TeraPretas se reúne todas as terças, às 8h da noite, para atender de forma online qualquer pessoa de qualquer parte do país e o melhor, de graça. Aline, e os homens, sendo pretos ou brancos, normalmente se sentem mais à vontade para se abrirem com outros homens? Nesse caso, também com TeraPretas homens ou nem sempre? Nem sempre, por incrível que pareça. Mais uma coisa que nos surpreende. Eles procuram, às vezes, alguns, por TeraPretas homens, mas a maioria procura por TeraPretas mulheres. Imagino que eles se sentem acolhidos pela disputa de uma mulher. De alguma maneira, abrem questões íntimas, mesmo que sejam do mundo masculino, para uma mulher, fica talvez um pouco mais leve. Então, eles buscam por ajuda, tanto por TeraPretas homens, mas muito por TeraPretas mulheres também. Beleza, que bom. Outra iniciativa bacana, voltada para os homens, é o Grupo de Ajuda Peixaria BH. O objetivo é deixar os homens colocar todos os podres para fora. Olha só. Desde 2013, venho nessa jornada do autodescobrimento, essa autocura. Antes, eu estava sozinho, perdido, não pedia ajuda, não me permitia nem simplesmente falar, não me permitia chorar, me expressar. E quando eu me encontrei com grandes homens, com facilitadores, com mentores, que me trouxeram um mundo masculino, até então desconhecido, acolhedor, poder ser vulnerável perante esses grandes homens, me trouxe uma autocura. Porque quando nós falamos e nos permitimos também ter uma escuta ativa, um homem cura o outro, com a sua fala e com a sua escuta ativa. Então, se permita entrar nesse mundo novo, talvez para você, se permita estar com outros homens, busque ajuda. Você não precisa estar sozinho, fechado, nesse mundo seu. Confie em outros homens. Então, você aqui de Belo Horizonte, se quiser vir para o nosso grupo, fecharia BH, nos encontramos quinzenalmente, estamos de portas abertas para acolher você, para acolher a tua dor, e por que não recarregarmos juntos as nossas baterias masculinas. Você também pode buscar na internet grupos reflexivos. Muitos grupos online surgiram nessa pandemia. Se permita, homem, estar com outros homens. Você vai ver quanto você vai avançar nesse autodesenvolvimento, nessa autocura. Somente se permita. Tudo de bom para você e até a próxima. Obrigada, Marcelo. Os encontros acontecem de forma online e presencial, e também de forma gratuita. Marília, que outras iniciativas podem ajudar no autocuidado dos homens? Bom, a primeira delas é essa que a gente está fazendo aqui, que é divulgar a dificuldade dos homens, a maior dificuldade dos homens, de pedir ajuda, principalmente, em relação à saúde mental. A prática de exercícios físicos é extremamente importante, porque, do ponto de vista biológico, vamos dizer assim, o corpo, a musculatura, elabora hormônios que estimulam a parte cognitiva, que diminuem o estresse e que deixam a pessoa com menos ansiedade. E, além de, se ela estiver numa academia, ela vai ver outras pessoas. Se ela estiver na rua, ela vai apreciar o ambiente aberto. Se ela for uma bicicleteira, tem esses grupos de bicicleta e que andam... Tem uma coisa lúdica, né? Que eu acho que ajuda bastante. Os hobbies também, né, Marília? Hobbies, hobbies, excelentes os hobbies. Excelente também o envolvimento social. Esses grupos online ainda que você citou, maravilhosos, né? Que os homens se encontram e vão falar de seus problemas e vão discutir entre eles. Saber administrar o estresse, aprender a administrar o estresse, né? Isso é muito importante. E tem terapias que eles podem até fazer sozinhos, como meditação, como yoga. E tem vários recursos. E, Aline, que dica que você daria para nós, mulheres, conseguirmos acessar melhor aí o que vai dentro dos homens e ajudá-los também a conquistar mais saúde mental e emocional? Eu acredito que o contato com a arte é benéfico para todas as pessoas. Homens, mulheres, crianças, idosos. E, através da arte, da música, da literatura, da escultura, das diversas formas artísticas, acessar sentimentos se torna muito mais fácil. Ver filmes com mais profundidade afetiva, ir a uma exposição, um museu, procurar no YouTube as mais diversas músicas, descobrir músicas novas e prestar atenção nas letras, ler livros, ler alguns poemas pequenos, se não tiver muito tempo, ler Drummond, Leminski, Manuel de Barros, acessar isso que, inclusive, homens escreveram. Os três poetas que eu acabei de falar são homens, e eles usaram da palavra para poder dizer o que eles sentiam e percebiam do mundo. A palavra previne muitas violências, evita muitos conflitos. Quando as coisas podem ser expressas, ditas, as coisas vão encontrando melhores caminhos, e a arte pode ser um auxílio imenso para as mulheres acessarem os homens, para os homens acessarem a si próprios, e as pessoas conseguirem viver melhor. Perfeito, Aline, a palavra cura, né? Falar, conversar e deixar aflorar os sentimentos. Muito obrigada às duas pela presença aqui no BG, por esse papo tão bom que vale para homens e mulheres, voltem sempre. Obrigada também a você de casa, pela companhia, um grande beijo e até amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri